Glória a Deus, deixa eu pedir desculpa pelo atraso, mas olha que coisa interessante, eu vinha para cá pensando em arrumar um posto para colocar gasolina e fiquei a pé por causa de água. Meu carro deu superaquecimento, tive que deixar na estrada, provavelmente fundi o motor porque eu estava no local que achei perigoso e mesmo apesar do barulho, que já me parecia ser um problema de motor, mas eu não quis parar, certo? Então, acabei deixando o carro na estrada e apareceu um abençoado que me deu uma carona e me trouxe até aqui. Normalmente eu não sou de atrasar, esse foi o motivo, então eu queria pedir perdão pelo atraso. Amém? Isso, glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, verso 18. Gênesis 2, 18, diz assim, E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, faliei uma adjutora que esteja como de diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo o animal do campo e todas as aves do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi seu nome. Agora preste atenção no verso 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse a Adão, esta agora é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Porquanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegar-se a sua mulher, e serão ambos, uma só? E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Envergonhavam. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Fala conosco, Senhor, continua falando conosco. E usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Eu quero começar conversando com vocês, sobre essa exposição do texto. Não é bom que o homem esteja... Isso. Quem disse isso foi Deus, e se Deus falou que não é bom, é porque não é bom. Por isso, se você resolveu ficar solteiro, tem todo o direito, se você não quer casar, é um direito que você tem, mas Deus disse que não é bom. Pastor, não é pior ser casado do que ser solteiro? Os problemas são diferentes. Mas você vai ter do mesmo jeito. A Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. Então, casar ainda é a melhor opção. Pode não parecer para você agora, que você está com saúde, você é jovem, você tem uma rede de relacionamento extremamente grande, mas fique doente. E o mundo tem mudado, os conceitos têm mudado, os valores têm mudado. Quando eu era mais novo, quando acontecia um acidente, as pessoas paravam para quê? Para socorrer. Hoje, quando tem acidente, as pessoas param para quê? Para filmar, fotografar. Foi lá para o cara se enfarcar de quem está morrendo, que eu vou tirar um selfie. Os valores estão mudando. Ok? Então, entenda uma coisa. Não vem com esse discurso de ser casado. Ah, viver a dois é difícil. Ah, é. Criar filha é fácil. Viver com sogra é fácil. Então, por que vão botar tudo na conta do casamento? Viver em família é desafiar? Porque quanto maior a proximidade, maior a possibilidade de atrito. Então, eu quero começar incentivando você que não casou. Case-se. Venha sofrer com a gente. Certo? Deus disse que não é bom que o homem esteja... Então, em algum momento da sua história, se você negligenciar isso, pode ter certeza que o tempo é um funcionário de Deus para te mostrar que Deus sempre fala a verdade. Ok? Mas, preste atenção, porque Deus vai criar a mulher para o homem. E me encanta a capacidade da mulher. Preste atenção, Eva já vem equipada, preparada, ferramentada. Com quem Eva aprendeu a cuidar de suas necessidades pessoais? Com quem Eva aprendeu a saber que o seu filho estava com dor de ouvido? Um que estava com cólica. Uma mulher que veio totalmente preparada para estar onde? Ao lado de um homem. Em algum momento, que eu não sei qual foi, o homem achou que estava acima da mulher. Não. A palavra submissão é apenas auxiliar a missão. Mas o homem tentou subjulgar a mulher. E mulher é igual gordura, ninguém segura. Apertou, ela pula. Sério. Pode vir uma mulher gordinha que tenta conter. Ela aperta, aqui pula, aqui. Apertou, aqui pula, aqui. Mas que vai pular, vai pular. Ok? Tentaram conter o sexo feminino. O homem tentou contê-la. Certo? Através da violência. Através do dinheiro. Mas não tem jeito. A mulher foi e glória a Deus por isso. Viva a mulher. Em nome de Jesus. Mas a senhora crescer e aparecer também não bota uma espora no calcanhar da senhora, não. A senhora tem que saber seu lugar. E nós vamos tratar um pouco disso, certo? De uma forma bem humorada, para não ofender ninguém. Mas falar uma verdade que você nem veio aqui para ouvir. Então tem que ter sabedoria para falar. Eu, na verdade. Como é que eu vou falar para as sogras conterem suas toxinas? Eu, na verdade. Eu tenho que primeiro estar com soro antiofítico. Eu, na verdade. Para me defender das serpentes. Então a gente vai. Charlie Chaplin diz uma frase que me encanta. Chaplin dizia assim. Se vocês tivessem acreditado nas minhas brincadeiras de dizer verdade, vocês teriam ouvido verdades que eu teimo em dizer brincando. Então eu vim aqui brincar de falar a verdade com você. Certo? Você vai rir de você mesmo. Vai rir do seu marido. Vai rir dos seus filhos. Você vai rir de todo mundo. Não tem problema. Você só não pode perder a conotação. Ok? Então Deus cria o homem. Entrega. Depois uma mulher para ele. Certo? E quando eu vejo isso. Uma coisa que me desperta é. Quando Deus cria o homem. Há uma barreira. Entre os dois. O texto diz que Deus vinha conversar com o homem. Mas há uma barreira. Era um período do dia. Deus estava sempre com o homem. Mas o homem não podia sentir isso. Então me parece que Deus deseja mostrar. Que está sempre presente com o homem. Que gostaria de abraçá-lo. Que gostaria de estar em sua companhia o tempo inteiro. E ele estava. Mas o homem não sentia isso. O texto diz que na viração do dia. Era um momento. E Deus tem a ideia de criar a mulher. Para que ele não vivesse só. E a mulher na verdade. Ela entra no cenário. De uma forma muito especial. Ela entra como alguém. Que vai. Dar ao homem. A proximidade. Que Deus sempre. Deu. Mas o homem não era capaz de sentir. O dia que você descobrir. Que você não é. Esposa desse homem. Você é uma representante de Deus. Para que esse homem descubra. Através de você. Que Deus o ama. O dia que o marido descobrir. Que ele é um representante de Deus. Para cuidar da mulher. E muito mais do que apenas. O marido. Todas as vezes. Que você for falar algo com sua esposa. Você perguntaria antes. O senhor falaria isso com ela? Falaria não né? Pois é. Eu estou afinzão. De falar. É isso mesmo. Mas não pode não né? É porque o senhor não falaria. E eu sou seu representante. Isso. Você vai viver um casamento tão bom. Se a senhora pensar assim. Será que Deus falaria assim com ele? E Deus fala lá com a senhora. Não falaria. Acalma seu coração. Sim. Ok? Então qual é o grande problema? Eu quero começar pela formação. Do casamento. E tenho falado isso. Por onde tenho passado. As minhas palestras. Stand up. Pregações. Por que? O problema hoje que eu vejo. É a falta de habilidade. Que as pessoas tem. De resolverem seus problemas. Elas tem boas intenções. Mas dizem que o que vale é a intenção. Mas isso não é verdade não. Eu vou provar você. Quer ver? Suponhamos que lá na sua casa. A garrafa de álcool furou. E a senhora. Uma mulher econômica. Prendada. Para não perder o álcool. A senhora correu. Pegou uma garrafa de Coca-Cola. E colocou o álcool dentro. Fechou e botou num cantinho. Boa intenção. Sim ou não? Claro. Num desperdiçar o líquido. Duas semanas depois. Deu um problema no fogão. Pegou fogo. Quem é que chega? Seu marido. E ele diz. Há um problema. E eu vou resolver. O que ele vê no canto. Uma garrafa de Coca-Cola com água. Porque é o que você imagina. Que tem dentro de uma garrafa. Com líquido encolou. Ele então abre com aquela sensação. De um bombeiro. Que vai resolver o problema. Mira no fogo. Intenção boa sim ou não? Todo mundo. Cheio de boas intenções. Quando de repente. Uma explosão. Pensa a cara desse marido. Ele quer saber como é que a água agora está criando combustão. Ele acha que inventou agora um novo líquido. E agora ele todo chamuscado. Sem entender nada. Confuso. Acaba de olhar pela porta. E entra. A mulher olhando naquela cena. E o que ela diz. Seu burro. Isso era. E o que ele pensa. Quem é a jumenta. Pastor. O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer. Que está assim de marido com boas intenções. Está assim de esposa com boas intenções. Com mães bem intencionadas. Com filhos bem intencionados. Fazendo. Besteira. Cheio de boas. Entende? Pois é. Aqui dentro. Então eu tenho descoberto. A maioria das pessoas. Por onde eu tenho passado. Não se casaram com a pessoa errada. Estão agindo da forma errada. Do lado da pessoa certa. Se corrigir o posicionamento. O casamento está certo. É ou não é? Se mudar sua postura. Seu posicionamento. As coisas. Então. Quantos aqui ainda não casaram? Levante a mão. Os solteiros. Isso. Legal. Um povo legal. Deus abençoe vocês. Pela inteligência que conserva. Sobriedade. Mas hoje. Eu queria conversar um pouco com vocês. Sobre esse processo seletivo. Para escolher alguém. Porque eu acho que isso é um principal. Primeiro. Pare com esse negócio. De esperar pela pessoa certa. Ela não existe. Pessoa certa. Não tem. Qual é o segredo pastor? Aprender a amar a errada. Não. Fala sério. Esse marido da senhora. Era o que a senhora esperava para a senhora. Essa mulher do senhor. Era isso mesmo. Que eu sei que você queria. É lógico que não. Você amadureceu. Cresceu. E aprendeu a amar a pessoa. Transformando ela na. Isso. Isso aí. E nós temos habilidade para fazer isso com o filho. Mas dificuldade para fazer com o cônjuge. Porque mesmo quando você tem filho errado. Você não quer amar o menino. Às vezes você tem raiva do amor que tem por ele. Devia tratar o marido assim também. Que aí não tinha divórcio. Então escolher a pessoa. Primeiro. Tire. Essa visão. De que eu estou esperando uma pessoa. Que Deus. Escolheu para mim. Olha Deus nunca está acostumando a fazer isso mais não. Ele fez lá no jardim do É. Deu ruim. Depois daquele dia. Deus falou. Agora eu não vou me meter nisso. Eu vou fazer um montão. E a self service. Eu na verdade. Cada um pega o seu. Usa seus critérios. E não coloque a culpa em mim. Então a responsabilidade de escolher seu cônjuge. É de quem? De quem? Minha. Fui eu que escolhi a minha. Você escolhe o seu. Se errar. Problema. Seu. Eu estou aqui para te dar informações. Quando a Bíblia fala de escolher cônjuge. Olha que coisa linda. Não vos prendrais a um jugo. Isso. Caso com alguém que professa a mesma fé. Eu digo. Católico. Católico. Protestante. Protestante. Espírito. Espírito. Entendeu? Macombeiro. Macombeiro. Muçulmano. 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 Pelo menos estão juntos. Os católicos. Vão os dois para a paróquia. Louvado seja Deus. Um segura o terço. O outro reza. A ave maria. No caminho. Os espíritas. Os dois vão para o salão. Para o centro. Um leva a toalha branca. O outro copo com água. O muçulmano. Os dois montam a bomba. E depois um explode. É. Os crentes. Os dois vão para a igreja. Um leva a bíblia. O outro expulsa o demônio. É uma verdade. Os macombeiros. Os dois vão para a encruzinhada. Um segura no pescoço da galinha. O outro corta. É uma verdade. Mas Salmo 133. Deus ordena a bênção onde há. União. Glória a Deus. Então Deus diz. Cada um. No seu quadrado. Ah pastor. Não concordo. Tem uma amiga minha que é cristã. E vive muito bem com um rapaz que é espírita. Acredito? Claro que eu não acredito. Eu só queria fazer uma pergunta. Quando dessa união tão legal. Nasceu uma criança. Apresenta aonde? O menino no domingo vai para a reunião no centro ou para o culto? Para a escola dominical? Ah. Ninguém pensa lá na frente, né? Por isso que eu vim aqui te falar essas coisas ruins. As pessoas estão tomando decisões. Está lá na bíblia. O cara vai casar. O que a bíblia diz? Parábola das dez viges. Está lá gente. O noivo vinha apanhar a noiva. Que tipo de noiva ele pegava? Tinha uma característica para ele pegar a noiva. Qual era? Lâmpada acesa. A mulher de lâmpada apagada. Ficava na pista. Qual é a mensagem bíblica? Nunca pegue ninguém no escuro. Que é mais explícito do que isso. Não case com quem você não conhece escuro, escuro aqui. Não é escuro de sem luz, não. É de ausência de conhecer. Mento, gente. Sabe nada da pessoa. Não foi lá investigar. Aí depois casa, vem falar comigo. Pastor. Casei, pastor. Fiz uma besteira. Eu falei, eu não. Eu casei legal. Não, mas eu errei. Eu falei, mas eu não. Mas eu estou sofrendo. Mas eu não. Mas eu quero separar. Mas eu não. Mas o que você está querendo dizer? Que você tinha que vir aqui falar comigo antes. Agora não dá mais não. Você já casou? Então vai aqui o endereço na rede social. Hashtag chupa essa manga. Ninguém vem nos chamar, pastor. Na hora de pular no buraco, na hora de sair, me chama. A Bíblia está lá. Não case com ninguém no escuro. No escuro, no escuro. Está lá. As mulher com lâmpada apagada, não estava nem apagada. Estava apagando. É ou não é? E o noivo falou, aquela linha não pega, não. Você tem que conhecer a moça, filho. Quer namorar uma moça? Procure saber quem já namorou. Faça uma pesquisa de campo. Vai lá e pergunte o cara. Queridão, você já namorou fulano? Pois é, está comigo agora. É. Queria saber por que acabou, que crise teve. Fala comigo aí, se foi infidelidade. O que aconteceu? Ô gente, isso é uma coisa muito sóbria. Você está escolhendo alguém que vai viver com você até que a morte? É muito tempo, filho. Uma sogra hoje pode viver cem anos. Escolha direito. Por quê? E as pessoas falam, pastor, o senhor é engraçado. Engraçado é quem não olha. Entende? Então, o que que você precisa entender? Toda família, ela é pedagógica. Ela ensina. Ok? Cada lar tem a sua dinâmica. Cada lar traz seus valores, seus horários, ou até mesmo a negligência. Que vai fazer que o membro daquela família vá procurar referências em outro local. Mas você não pode se casar com a pessoa sem saber de onde ela está vindo, o que traz consigo. Por exemplo, imagine uma moça criada num lar extremamente organizado. Horário para comer, só come na mesa, tudo bonitinho. Isso, aguinha, vidro, o litro de água dentro da geladeira, do lado esquerdo do de leite. Os ovos numa temperatura mais amena. No banheiro, três cestos para roupa suja. Lá, um chinelo para andar dentro de casa, outro fora de casa. A menina foi treinada nesse ambiente. Ela cresce organizadinha. Na casa dela, quando o litro d'água chegava no meio, era um alerta para todos os moradores. Está na hora de encher. Ela foi treinada sim. Legal ou não é? Claro. Só que não tem só esse tipo de lar. Tem, por exemplo, a casa da mãe Joana. Lá não tem hora para comer, lá não tem hora para nada. Lá o camarada vai tomar água, toma coitu, deixa só um dedo com o litro dentro da geladeira. Parece que o cara que vai tomar depois deve ser um passarinho. É uma novidade para tomar aquela... Esse camarada come na frente da televisão, não joga roupa no cesto. Ele pega a cueca, segura assim nos dedos e remessa assim. Tem alguma coisa de errado nesse lar, sim ou não? Sim ou não? Claro que não. É outro tipo de lar, desorganizado, sem horário, bagunçado. O que não pode acontecer? É a filha da organizadinha casar com o filho da mãe Joana. Porque se o filho da mãe Joana casa com a filha da mãe Joana, treinada no mesmo ambiente, quando ele arremessar a cueca, ela mete a cabeça e guarda no cesto, está tudo jóia. O que que anda acontecendo? Pessoas treinadas em ambientes diferentes, ferramentadas em ambientes diferentes, não olham isso antes de ir cá e depois que se casam, entram em choque com as culturas de seus lares de origem. Você consegue entender? É muito simples, você quer ver? Olha só, bíblicamente. O Jacó, Jacó estava fugindo lá da casa do pai dele, com aquela besteira que ele fez. chega lá na terra do tio, o que que ele fez? Um menino chamado Jacózinha. Pensa numa mulher bonita. Porque o cara para trabalhar sete anos para casar com a mulher, tem que ser um... É ou não é? Ele trabalha sete anos para casar com a regal. Trabalhou sete anos no dia do casamento. Não sei se ele tomou uns graus, sei lá o que que aconteceu com um cara escuro. Ó, o escuro. Ele se deitou na tenda com a mulher de manhã cedo, ele olhou, não era Raquel, era Lia. Lia tinha um olho para arquibancado, outro para geral, era meio bagunçadinho. O Jacó chegou na casa do sogro e falou, ô Labão! Labão! Você errou de mulher lá. Não era essa. Eu trabalhei por causa da... E você me deu? Sabe o que que o Labão disse? Deixa eu te falar uma coisa, Jacó. Aqui na nossa terra, nossa cultura não é assim. A mais nova não casa primeiro que a mais velha. Pô, Labão. Sete anos para me falhar isso, pô. O que que aconteceu com esse camarada? Negócios mal feitos. Está assim de gente cometendo essa loucura. Não conhece o temperamento do rapaz, não sabe o que eles... Qual os valores que ele recebeu sobre companheirismo, sobre cumplicidade, sobre gestão de tempo, sonhos e projetos para a vida futura. As pessoas não conversam nada sobre isso. Se casam... Eu costumo brincar com famílias, por exemplo. Tem uma família que é muito comum hoje. Está crescendo. A família das mulheres fortes. Aquelas que dominam. Manda. Aquelas donas poderosas. O lar matriarcal. Dominado pelas fêmeas. Certo? É ela que toma conta. Desce, filha. Conhece alguém assim? Pois é. Tem alguma coisa de errado nesse lar? Tem alguma coisa de errado no lar onde a fêmea domina, sim ou não? Claro que não, gente. Para de botar defeito no lar dos outros. Nós estamos tratando o costume dos outros como defeito. É por isso que você está brigando com o seu marido. Porque você não olhou antes o costume dele. Ah, você é um ogro. Como de frente à televisão. A vida inteira. Entendeu? Eu como de frente à televisão. Mas eu aprendi que você entra na mesa da mão. Ora, menino, eu já orei. Quando fiz as compras. Consagrei a comida inteira do mês. Eu, na verdade... Não tem problema nenhum no lar onde a mulher domina. Não tem nada disso. Estou aqui defendendo machismo, feminino. Eu estou dizendo que é um tipo de família. Onde as mulheres são fortes. E nesse lar de mulher forte, a tendência é preparar meninas fortes. E meninos passivos. Porque a menina cresce vendo a mãe. Menina criada nesse ambiente, você olha pequenininha. Já é terrível. Ela bota a mão na cadeira. Ela enfrenta todo mundo. O controle é dela. Ela escolhe a roupa, conhece alguém assim. Pois é. Celar matriarcal. Fêmeas fortes e machos. Fraco. Passivo. Tem nada de errado nisso. Pastor, eu queria saber se eu tenho uma fêmea dessa assim lá em casa. Como é que eu identifico? Fácil. Olha só. Lá de mulher forte. A mulher diz assim, amor, eu queria fazer uma reforma aqui. Trocar o piso aqui da sala, fazer um lavabo aqui, colocar um papel de parede lá. Eu já comprei o material, chamei o profissional. Ele começa segunda-feira. O que você acha? Esse tipo de mulher, ela não pede satisfação. Ela resolve primeiro e comunica depois. Tem algo de errado nisso? Ah, já está mudando o corpo. Gostei. Começou falando sim, mas já está falando não. É isso aí que eu quero, você levar isso para a sua casa. Só que ainda tem o lado dos remanescentes. Os machos, alfa. Porque esse cara que não toma mel, chupa abelha. O cara não parte o cabelo, racha a testa. Eu, na verdade, o cara é macho em primeira, segunda e última instância. Conhece alguém assim? Levanta a mão. Pois é. Conhece não, está ruim. Tem homem aí? Faz assim então. Um, um. É, é, é. Dois tem. Uma espécie de extinção. Se você visse os olhos das mulheres olhando. Porque está uma classe ruim de ver. Essa garotada nova, os cabelos igual um mando, espada, chupada. Os machos esquisitos, rapaz. Escute só. Nesse lado, os machos, alfas, fortes. Os machos que nascem são criados e treinados para serem dominantes. E as fêmeas, para serem mais passivas. Tem alguma coisa de errado no lado dominado por homem? Sim ou não? Tem alguma coisa de errado no lado dominado por mulher? O que que está errado? É escasar. Porque tem que ter muita maturidade. Eu sou treinado no lar de macho alfa. Lá de lobo. Dominador. Casei com a mulher criada no lar de fêmea. No clube das hienas. Das mulheres fortes, poderosas e dinâmicas. Eu me casei. O que que eu tive que fazer para me manter casado, como estou 26 anos? Amadurecer. Saber que lá em casa tem território. Da hiena e do lobo. Tem lugar que é ela que domina. Tem coisa que é ela que resolve. Tem coisa que se os meus filhos falarem, eu digo, fala com a sua mãe. Entendeu? É assim. Por exemplo, eu amo televisão. Amo. Gosto. Você acha que eu tenho dinheiro para comprar uma televisão de 50 polegadas? 4K. Você acha que eu tenho dinheiro? Você acha que eu tenho? Pois é, eu tenho mesmo. Você acha que eu gostaria de ter uma televisão 4K de 50 polegadas dentro do meu quarto? Você acha que eu tenho? Tem não. Porque lá é território da hiena. Lá. É ela que domina. É ela que manda. Eu tenho na sala. Na sala eu tenho. Glória a Deus, porque eu mando em alguma coisa. Há um tempo atrás, a secretária lá de casa me disse, pastor, a patroa quer me mandar embora. Eu olhei para a secretária e falei, menino, ela manda mesmo. E se eu tentar te defender, nós vamos morar junto. Se você quer casar com alguém extremamente forte, como você, não tem problema nenhum. Você só tem que ser maduro para saber que vai ter que dividir as coisas. Tem local onde a influência e autoridade do outro sobressai a sua. Se você aprender isso, bola para frente. Então, uma menina treinada, por exemplo, num lar de lobos, de macho alfa, ela cresceu vendo quem resolver as coisas. O pai. E um cara treinado num lar de hiena, ele viu quem? Isso. Aí é escasa. Três e meia depois, as dobradiças das portas começam a soltar os parafusos. Aí a menina fala assim, filha do lobo, amor, a dobradiça da porta está soltando. Ele olha para ela e diz, eu vi, menina, que ele está em um perigo, hein? Ela fala, esse camarada é maluco. Se fosse meu pai, ia lá e resolvia isso? E o que o rapaz está pensando? Vem falar comigo, comigo. Mamãe, resolvi. Isso é defeito? Isso é cultura. Eles foram treinados assim. Eu estou cansado de ver. Camarada treinado num lar gourmet. Cresceu comendo comidinha fresquinha. A mãe dele fazia aquele arrozinho assim, que colocava um ovinho por cima. Mas pensa num tempero daquele arroz, que ele comia assim. Cresceu assim. Quem foi o homem que cresceu comendo bem no lado da mamãe? Levante a mão. Isso. Aí vai casar. O que é que ele tinha que escolher uma mulher que sabe cozinhar? Pastor. Mulher do século XXI tem que cozinhar? Por que homem do século XXI não come? A senhora casou com o astronauta, é isso? Vai comer ração? Embarra. Não estou dizendo que mulher tem que ficar colada com o umbigo, não é isso não. Longe de mim. Agora, se o cara gosta... Quantas mulheres aqui amam cozinhar? Levante a mão. Olha que beleza. Olha assim. Então, talvez se você tenha um... For um cara do... Gourmet. Isso. Pastor, como é que a gente identifica? Mulher que cozinha. Chega perto dela e canta assim. Se ela fizer assim, olha. Aí é parede da Isaura e cozinha. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que você tem suas pre-fé. E a pessoa que vai se casar com você, deve ter características que suprem uma boa parte de suas pre-fé. Porque se ele não suprir, quando ele não te der o que você esperava que ele te daria, você vai ficar frustrada com ele. E vai achar que ele não é a pessoa certa para viver com você. Entendeu? E ele é a pessoa certa. Você só está pedindo a ele coisa que ele não sabe. Quer ver? Quantas mulheres aqui amariam receber pelo menos quatro vezes por ano flores? Levante a mão. Olha que beleza. As abeias. Baixa a mão. Quantos homens aqui foram treinados nos lar das flores? Seu avô mandava para sua avó? Seu pai para sua mãe? Seu tio para sua tia? Você cresceu vendo um homem dar flor para a mulher? Levanta a mão. Dois. Três. Ou seja, isso é EC, não é regra. Entendeu? Aí o que acontece? Quando o seu marido não te manda flores. Ele não é romântico, pastor. Não, filho. Ele não foi treinado no lar das flores. Entende? O grande problema é que hoje as pessoas estão requerendo do outro o que o outro não tem para? Queria que ele fosse mais romântico, pastor. Pois é, querido. Deveria ter casado com o filho do Dom Juan. Você casou com o filho do Lampião. Isso é ogro. Eu não sei que decepção é essa, gente. E pior, tudo é o satanás, o satanás, o satanás. E olha que o bicho está preso, igual o Lula. Eu não é verdade. A minha mente não consegue. A maioria dos problemas que eu tento ajudar as pessoas a resolverem, eles não são espirituais. São erros que as pessoas cometem. Erros. Coisas simples e fáceis de resolver. Mas o mecanismo que as pessoas usam, são dolorosos. Você quer ver? O marido fala para a mulher assim, ó. Você manchou a minha camisa. Ela fala, no amor, foi sem querer. Ele diz, essa camisa era a cara, usei só uma vez. E ela diz, deve ser o cloro da água. Ele diz, sua mãe deveria ter te ensinado. Olha, lavar a roupa. Olha só. Ela manchou a camisa dele. Ele manchou a integridade da mãe dela. Tem gente que no discurso, fala tanta besteira. Sabe por quê? Porque está nervoso. Repita uma frase comigo. Nunca fale quando estiver nervoso. Ficou nervoso, cala essa boca. Porque quando você fica nervoso, você respira menos, seu cérebro recebe menos. E não há coordenação entre o que tu pensa e o que tu fala. Nervoso, a senhora vai falar o que não quer. E depois não dá para tirar. Qual é a mulher que nunca ouviu o marido? Durante o momento de nervosismo da senhora, ele fala assim com a senhora. Fala baixo. Fala baixo. E a senhora fala assim. Eu não estou gritando. Dá vontade de ele matar ela. Quantos homens, durante o nervoso, já não falaram coisas que não deviam para sua esposa? E depois, ela machucada, ferida, olha para você e diz. Queria entender. Por que você falou aquilo comigo? Ele olha para a senhora com a cara mais cínica do mundo e diz assim. Você consegue entender? Tem ambiente emocional que o diálogo não é a melhor opção. Ficou nervoso, cala a boca. Outra coisa que as pessoas costumam fazer, que destrói a comunicação. Você não sabe o que é? Ironia. Tem gente que é expert. Ironia. Você quer ver no auge da briga. O troço está pegando fogo. O diabo nem vai lá, que se ele for lá, ele não entra em ninguém. É alguém que entra nele. De tão tempestuoso que está o ambiente. Um dos dois resolve ficar calado e dizer assim, olha só. Assim. Não. Não. Você está certo. Não. 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 Errada que isso. Quando alguém fala nesse tom. O que dá vontade de você fazer com a pessoa? Fala comigo. Fala. Está tudo errado, gente. Se você aprender a usar a metodologia certa, e aí não tem jeito que ele... Pastor, como é que faz isso? Quer ver? Vou te dar uma explicação. Quer ver? Imagine. que o seu marido chame a senhora e fale assim, amor, eu queria amanhã ter um encontro amoroso com você. Dá um rivotril para essas crianças. Faz uma comida assim, leve, que eu vou chegar às 20 horas. Nós vamos jantar, assistir um filme, depois nós vamos namorar. Ela fala, joia. Ela prepara tudo, no outro dia, 20 horas, e aí não chega. 21. 22. 23. Lá vem ele. Pensa o estado emocional dessa mulher. Quando ele chega, olha o que ela fala. Está escrito palhaça aqui. Está escrito palhaça. Que eu estou te esperando dez. Dez oito. Eu não vou esquentar, se você quiser comer, você come. Porque nunca mais. Ela está certa ou está errada? Certa ou errada? Errada. Eu vou te dizer, se ela fosse cheia do Espírito Santo, o que essa mulher faria. Lá vem o marido. E ela está. Eu quero matar ele. O senhor sabe que eu quero matar. Eu, na verdade, o senhor nem me dá força. Porque eu quero matar. Tem um sentimento em mim que é um misto. De Fred Krug, Jason e o maníaco do parque. Porque ela é cheia do Espírito Santo, mas ela é gente. Ela está sentindo a mesma coisa que a outra. E quando ele quase está chegando, ela fala. Senhor, o senhor me ajuda, hein? Quando ele vem, ela reúne suas forças em Deus e diz. Por que chegaste a essas horas? Fala comigo. Fala comigo, pelo amor de Deus. Por que que você chegou agora? E ele diz, querida, peguei o ônibus, às 18h30, para vir para casa. Quinze minutos depois, três miliantes anunciaram o assalto. Roubaram meu celular, minha carteira, levaram o dinheiro, me deram uma coronhada. Fomos para a delegacia para registrar queixa. Chegamos lá, o policial achou que eu fazia a paz da quadrilha, quase que eu fui preso. O ônibus estava lotado, até fazer a ocorrência de todo mundo. Ainda arrumei um dinheiro emprestado para chegar aqui, por isso estou chegando nessa hora. Pensa na cara dessa mulher, que depois, depois que ouviu o que aconteceu. Me perdoa, senhor, nossa. A gente faz mal juízo das pessoas, assim, com facilidade, né? Ainda bem que eu não falei nada. Ô, meu amor, graças a Deus, que não aconteceu nada com você. Vem cá, filho, vou esquentar a comida. Você come, porque sua noite ainda não acabou, não. Eu sou mais bandida que todos aqueles bandidos juntos. Um cara desse quer ser assaltado amanhã de novo. Mas qual é o problema? Eu chego em casa, eu estou pensando no sentimento de quem? Nos meus. Se está bagunçado, se está bagunçado, tem algum motivo para estar bagunçado. Se está sujo, tem algum motivo para estar sujo. Não chega julgando. Ok? Avalia primeiro o que está acontecendo. Hoje as pessoas estão ensimesmadas. Não querem saber o que é, o importante é o que você está sentindo. O importante é o que está acontecendo com você. Você não está apto para viver em família, então. E outra coisa, ninguém é obrigado a saber o que aconteceu durante o seu dia. Chega em casa e avisa. Como você está, emocionalmente. Tem dia que eu chego em casa e falo, filho, filhos. Ô, meu amor, eu te amo. Te amo. Mas pensa num cara que está nervoso. Sou eu. Não tem nada a ver contigo. Mas pode virar tudo quanto a você. Então, eu vou comer alguma coisa, vou tomar um banho, vou deitar. Se esses filhos seus aparecerem aqui, falam que eu não estou. E quantas vezes eu já vi meus filhos chegando e perguntando, mãe, o pai está aí? E minha mulher falando, está, mas finge que não está. Às vezes, sou eu chegando em casa. E aí, meu amor, ela fala, para aí, Cláudio. Hoje eu não estou para brincadeira, tá? Não quero piadinha, eu estou sangrando, estou com a pele ressecada. O cabelo esboaçado, estou com retenção de líquido. Os seus doloridos, estou com a cólica desgramada. Eu falo, eu casei com o Fênix. Essa mulher ressurge das cinzas. E ela diz, olha, não se mete comigo. Fala para seus filhos. Aí, é minha vez de defendê-la. Os meninos chegam e falam, mamãe, está aí? Eu falei, está, desintegrando. Sabe o que eu acho engraçado? Pastor, eu gostaria que o meu marido fosse a mesma coisa todo dia. Ele muda muito. Gente, gente é uma pessoa a cada dia. Porque a Bíblia diz que cada dia traz consigo o seu mal, gente. Tem dia que nós estamos bem, tem dia que nós não estamos muito bem. Tem dia que nós estamos terríveis. Tem dia que nós estamos maravilhosos. Glória a Deus. Isso é gente. Pensa um homem todo dia chegando em casa. Boa noite, meu amor. Domingo, domingo. Agora, segunda. Boa noite, meu amor. Terça. Boa noite, meu amor. Quarta. Ninguém aguenta. Você é casado com uma pessoa, com um ser humano. Vai ter dia que ele vai estar introvertido, vai estar calado. Vai ter dia que vai estar falante. Tem dia que está mais amoroso. Tem dia que o amor foi embora. É assim que funciona. Sabe? Quem vai viver em família, precisa. Agora, deixa eu falar um pouco com você sobre deixar o lar de origem, que também é difícil. Sabe? Casa. O brasileiro tem um mal. Ele costuma se meter na vida dos filhos depois que casa. A mãe quer dominar. É o menino casa. E a mãe quer mandar nele depois de casado. É o filho da hiena. É. Querido, deixa eu falar com você. Depois que você casou, a prioridade é a sua esposa. Se sua mãe vai na sua casa para desagradar a sua esposa, você chama a sua mãe e fala, Cheguei aqui, mãe. Amor, dá um beijo aqui no filho. A senhora não manda aqui, não. Aqui, aquela mulher lá, entendeu? E ela é minha esposa. E se a senhora gostar dela, a senhora vem aqui nos visitar. Se a senhora não gostar dela, a senhora me espera lá que eu vou te visitar, porque abandonar a senhora eu não vou, porque eu te amo. Agora, não vem se meter com a minha mulher aqui, não. Porque isso aqui é o reino daquela hiena ali. Sim. Estou cansado de ver gente que tem dificuldade para botar sua família de origem no lugar. Não pode acontecer nada que liga. Brigou com o marido. Mano. Ele gritou comigo. A senhora faz assim. Engano. Sim. Quando você se casar, nunca more muito perto da família, nem muito longe. Muito perto, eles vão todo dia. Muito longe, eles vão para passar muitos dias. Não, na verdade. É um sistema de defesa. Pastor, eu quero casar com alguém que já foi casado. Pode. O que você acha? Claro que pode. Pode. Todo mundo tem direito de refazer sua vida, só que costuma ser mais doloroso. Por quê? Porque a pessoa já veio de um relacionamento falido, ou então ficou viúva. E se você for casar com viúva, olha direitinho. porque normalmente é o bom que morre primeiro. Quem fica é o ruim. Vai por mim. Examina direitinho. Você quer se casar com alguém que foi traída no outro relacionamento? Não se espante se ela achar que você também é um traidor. Transferência. Aí depois vem reclamar comigo. Pastor, ela pensa que eu sou o outro. Chega em casa, me encosta na parede, manda eu abrir as pernas. Ela é da polícia. Vai casar com alguém que tem filho? Ah, pode, mas é mais caro. E depois que você casa, o menino passa a ser seu. Mesmo que não more contigo, hoje, mas pode morar daqui a alguns anos. Eu já vi casos de pessoas que se casam com pessoas que têm filhos e os filhos ainda são bem bebês. Normalmente, sempre fica com a mãe. Quando fica, às vezes, adolescente fica rebelde pela ausência da figura paterna e de um poder mais áustero. O que a mãe fala? Chega. Agora você vai morar com o seu? Quem é que é casado com o pai desse menino? Hum? Terrível esse garoto. A senhora. Não quero. Ah, não quer. Ah, não quer não. Pois é, querido. Não quer, mas vai. Ou então vai separar de novo. E outra coisa, quando fizer aniversário, você paga tudo e o pai dele vem. Bascando um chiclete. entra na sua casa, não deu um real e ainda fica de oi na sua mulher, que é ex dele, que agora você está cuidando e fazendo manutenções periódicas. Não, na verdade. Aí ele olha e fala para o menino assim, sua mãe está legalzinha, hein? E o garoto fica torcendo, pega ela, pai, pega ela, querendo a restauração da família. Eu só queria que você botasse na balança. Eu falei que você ia estar arrependido de ter vindo nesse culto. Olha só, deixa eu terminar falando de filhos. Quem tem filho aí, levanta a mão. Pois é, bom, né? Filho é uma benção, herança do Senhor. Se você não tem, quando você tiver, duas palavras vão ecoar na sua mente por longos meses, anos. Leite e fralda. Leite e fralda. Leite e fralda. Ele parece filho de pato. Outra coisa, quando está pequenininho assim, sabe o dia que você quer fazer amor. Ele dorme, não. O pai fica desesperado, faz essa criança dormir. E a mãe fica lá, dorme, neném, dorme, né? Dorme que mamãe ainda tem um negócio para resolver ali. E o menino com o olho aberto diz aqui que eu vou dormir. Esse cara quer pegar a minha mãe e quer botar um berço do lado do meu. Responda para mim aqui. Quantos aqui furaram o pé com prego? Cortaram o pé no caco de vidro? Quantos aqui engasgaram com bala soft? Comeu aquele biscoitinho chamado Mirabel? Pirulito, zorro. Usou que chute? Teve bicho de pé? Tomou banho de rio? Subiu na árvore, o gai quebrou? Teve piolho? Você foi feliz porque essa garotada não sabe nada de felicidade. Nós brincavamos na rua. E a mãe falhava volta para casa antes de escurecer. E nós chegávamos em casa finalzinho da tarde com aquele cordão preto assim no pescoço. E a mãe falava vai tomar banho e você falava não sujei não, vou só lavar o pé. Você lembra de um amigo seu com síndrome do pânico? Tinha nada, menino. Tinha medo de nada. Nós tínhamos medo de um troço perigoso igual uma mula sem cabeça. Mas também quem é que não vai ter medo de uma mula sem cabeça? É ou não? O velho do saco fazia sabão de nós. É ou não é verdade? Nós contávamos história de fantasmas na pracinha e na hora de ir embora os fantasmas ia tudo atrás de nós. aí nós tínhamos medo. Quem é que comeu carne de porco mergulhada na banha? Tinha colesterol? Triglicerídeos? Hipertensão arterial? Hoje o porco tem gripe. O frango está resfriado. A vaca ficou maluca. Pastor, o que o senhor está fazendo? Eu estou trazendo a sua memória, a sua felicidade. E sabe o que mais me tristece? Que você esqueceu de passar ela para os seus filhos. os meninos ficam igual coelho. Branco. Vê um pé de cana pergunta se dá manga. Gente, nós não tínhamos nada. Quando eu era garoto, sabe o que falava? Que não podia tomar Yakult. Mais de um que fazia mal. rapaz, eu sou tão traumatizado que lá em casa eu compro aquela embalagem, eu despejo tudo num copo assim. hum, hum. Eu tomei tudo. Ô vida difícil. Hoje, seu filho fala assim, é bife de novo? Hum, hum. 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 nós, querido, nós não tínhamos, quem aqui tinha em casa 150 canais? Televisão, high definition. Nós tínhamos o high do chuvisco. Hum. Hum. alguém na janela, gritando para o outro do lado de fora, girando a antena com bambu. Aê! 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 Ô gente, pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que nós esquecemos. você ensinou o seu filho a orar? Ensinou. Ele lê a Bíblia? Ensinou. Ele estudar? Ensinou. Só esqueceu de ensiná-lo a ser feliz. Perderam os valores. Valores que hoje eles acham absurdos. Quantas vezes chegávamos no mais velho e diziam para ele, benção. Deus te abençoe, meu filho. Eu recebi umas dessas pelo menos umas dez vezes no dia. Hum. O pai chegava em casa e outra coisa, batia em quem aqui apanhou? Levanta a mão. Você ficou doido? Virou serial killer? Não. Mas eu sei aí. Hoje pode bater, mas não. O menino fica traumatizado. É? Ninguém criou lei quando eu apanhei. Agora na hora de eu bater é que é criar lei. Esse dia eu falei para meu filho, eu vou bater em você. Ele falou, não fiz nada. Eu falei, eu não quero justiça. Eu quero vingança. Eu não estou promovendo aqui violência. Não é isso não. Violência doméstica. Mas criança tem que apanhar. Nós apanhávamos. É ou não é? se o pai ameaçasse a gente, ó, você vai sair comigo. Se fizer bagunça, apanha. Se nós fizéssemos, chegava em casa, acontecia o quê? Hoje. As mães, ó. Eu vou levar você, garoto. Mas se você correr, se você fizer bagunça, eu vou te arrebentar. A criança. arrebentar, arrebentar, arrebentar. Aí ele faz bagunça, olha a mãe, o que que fala? Utilizei. Bate? Bate? Que não. Não corrige, não. Não estou falando de espancamento, estou falando de disciplina. A Bíblia diz que toda criança tem que apanhar porque nasce doida. Provérbio, a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. se a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança porque as crianças são doidas e precisam de uma vara para tirar a loucura. É a Bíblia, não sou eu. Sabe o que está acontecendo, gente? Nós deixamos os valores e estamos perecendo. Coloque os valores no seu casamento, querido. Aprenda a honrar a sua esposa, aprenda a honrar seu marido, aprenda a honrar seus filhos com atenção, com limites. Você quando corrige um filho, isso é honra. Disciplinar o filho é honrá-lo. Deixa eu falar uma coisa para você, quem tacou fogo no índio lá em Brasília, não foi ninguém de comunidade carente, não. Foi filho de gente bacana, quem espancou a prostituta na Barra da Tijuca, não foi ninguém das comunidades carentes, não. foi gente treinada em lar abastado, mas sem limite. Você está entendendo? Então, chame seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, vá brincar, se divertir, fazer seu culto doméstico, orar, jejuar, mas mais do que isso, ensine seu filho a ser feliz. que não adianta nada eu abrir a Bíblia e citar um texto para ele e durante o restante do dia ele vê o meu mau comportamento. Por que esse menino não anda com Deus? Porque a senhora não anda, a senhora só vai para a igreja, a senhora não anda com Deus. Ah, criei meu filho na igreja e hoje ele desviou, o que aconteceu? A Bíblia não manda você criar na igreja, manda você criar no caminho do Senhor. e uma das etapas do caminho é a igreja. Eu fui num culto e no meio do culto, pastor, antes de passar a palavra para mim, o pastor falou assim, agora vamos no nosso anúncio, entrou a Globeleza num telhão desse, pelada, no meio da igreja, chamando assim a Globeleza, pintada, eu falei, santo de Jesus tem poder, o satanás apertou, aí, o culto de família, a dona pelada, falei, agora, escandalizei, e a igreja toda, aí o pastor vai pegar, meu amigo, Simonton, Simonton subiu, pegou o microfone, e disse assim, alguém se escandalizou com o vídeo? Ninguém falou nada, mas o escândalo era visível, em todos, e ele disse, provavelmente vocês devem achar, que isso não deveria estar passando aqui, porque aqui é a casa de Deus, mas o mais engraçado é que isso passa quase cem vezes durante o dia na sua casa, e você não se escandaliza, porque lá não é a casa de Deus, né? Menino, pensa em uma maná de vistruz, nossa igreja começa no nosso lar, entendeu? Então, ame mais, divirte, se eu estou aqui, quase uma hora, falando com você, é só de coisa ruim, de forma boa, e você rindo, e olha que você está feliz para caramba, seus problemas nem resolveu ainda, por quê? Porque quem pode resolver é você, deixando os valores de Deus, entrarem na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no tratamento com seus pais, é assim que funciona, sabe? isso para mim é que é maravilhoso, isso para mim é que é sensacional, sabe? É entender que a Bíblia tem princípios, olha que meu pai casou oito vezes, me deram para cinco lados diferentes, sabe com quem eu aprendi a ser marido? Aqui, a Bíblia me ensinou a ser pai, porque eu não tive, a Bíblia me ensinou, então, que nós sejamos ensináveis, capazes de aprender e de colocar em prática, você está num culto de família que pode mudar a história da sua vida, sabe? Essa Fiona que está do seu lado pode voltar como princesa, o Shrek, ele pode sair daqui como encantado, e o burro nem se fala, olha a verdade, então é isso, diga para quem está do seu lado assim, você pode ser feliz ao meu lado, isso, eu vi gente fazendo assim, olha, eu estou brincando, deixa eu fazer uma coisa antes de terminar, porque eu queria dar uma palavra, porque não há culto sem oferta, e hoje nós vamos dar uma oferta por nossa família, já que é um culto de família, mas eu queria antes de você ofertar, e eu vou orar e vou estar encerrando aqui, eu queria ler um texto com vocês, não precisa, é só capítulo 4 de Gênesis, diz assim, o verso 3, e aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para a oferta, ou, e atentou o Senhor para Abel e para a sua, mas para Caim e para a sua oferta não, irou-se Caim, fortemente descaiu o seu semblante e o Senhor disse a Caim, por que te iraste e por que descaiu o teu? preste atenção nisso aqui, porque para mim isso é libertador, eu preciso de um envelope aqui, tá? preste atenção, olha que coisa estranha, quem é o primogênito de Abel? Caim ou Abel? Caim, de quem foi a ideia de ofertar? Caim, dos frutos trouxe Caim, o texto diz que por causa da oferta de Caim, Abel vai trazer a sua, mas preste atenção, eu não queria nem que se ofertasse agora, pegue só o envelope, mas preste atenção nisso aqui, o texto diz assim, e o Senhor atentou para Abel e para a sua, mas para Caim e para a sua, ele não, preste atenção, antes de Deus aceitar a oferta, ele aceita o ofertante, e o Senhor aceitou a Abel e a sua, mas a Caim e a sua, ele não, Caim ficou irado e Deus falou com ele, por que você está irado? O que está acontecendo? Eu não estou olhando para a sua oferta, eu estou olhando para quem você é. É muito importante entendermos isso, antes de aceitar a nossa oferta, Deus nos aceita, antes de rejeitar nossa oferta, Deus nos rejeita. eu tenho aprendido que oferta deve ser direcionada, dá direção para a sua oferta, para que você tenha entendimento do que aconteceu através dela, porque essa é uma igreja séria, onde ninguém quer tirar nada seu, o propósito aqui é transformar você num ofertante, porque você será o mais abenço, é só isso, não é mover o seu coração para tirar um valor expressivo, não, 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 é transformar você num ofertante, para que você entenda que o mais abençoado e privilegiado sou eu e você de investirmos na obra do Senhor. eu queria que você transformasse a sua oferta hoje, hoje, numa direção, direcione para o seu casamento, direcione para os seus filhos, você precisa de uma cura e está gastando dinheiro demais com remédio, direcione a sua oferta para a sua cura, direcione, pastor, meus filhos estão ou meu filho está nas drogas, direcione a sua oferta, é para a família. E eu queria que você ofertasse ao Senhor, direcionando, entendendo que antes de aceitar a sua oferta, Deus aceita você, o seu coração. Tem alguém que o envelope não chegou até você, sinalize, por favor, se você deseja, lá atrás, tem bastante gente que o envelope ainda não chegou, fique com a mão levantada só um pouquinho para que eles possam te localizar, aí em cima tem alguém, se você vai ofertar no cartão, pelo que eu estou vendo é só levantar a mão e a máquina vai até você, funciona assim lá na igreja também, eu queria que você pegasse a sua oferta, nós vamos estar orando. em primeiro lugar eu queria que ficasse de pé somente somente os maridos e mulheres você que está com seu cônjuge isso eu vou falar algumas coisas se você concordar eu queria que você dissesse amém eu quero repreender do seu casamento o divórcio o adultério a pornografia a pedofilia a violência doméstica a falência financeira agora eu quero que todos fiquem de pé todos todos eu queria que você levantasse seu envelope levante seu envelope agora pai aqui está a nossa oferta em nome de Jesus receba a nossa oferta nesta noite sabemos que o senhor é dono do ouro e da prata e não precisa de nós o senhor é alto o suficiente mas nos dá oportunidade em nome de Jesus pai recebe a fidelidade dos teus filhos abençoa cada lar a cada família aqui representada em nome de Jesus em nome de Jesus a igreja pode dizer amém isso os envelopes vão ser recolhidos amém isso passa aí da sua direita para a esquerda não é isso passa aí para as extremidades por favor isso os obreiros então isso passa para uma das extremidades e os pastores você que vai entregar seu dízimo os pastores vão estar aqui e você pode trazer seu dízimo aqui e só um minutinho que eu quero orar por sua casa eu quero orar por sua família glória a Deus glória a Deus se você vai trazer seu dízimo traga aqui e vão estar consagrando seu dízimo em nome de Jesus glória a Deus glória a Deus tem algum local que não foi recolhido ainda só sinaliza para mim lá atrás aqui bastante gente aqui atrás glória a Deus isso aleluias louvado seja o nome do Senhor isso se vocês já já recolheram sua oferta vá sentando só para que a gente consiga sinalizar isso fique de pé só você que ainda não foi recolhido que aí isso se você precisa da máquina levante a mão a máquina vai até você isso a máquina ali isso faça chegar ali glória glória a Deus isso Deus é bom ver uma igreja assim num dia de segunda-feira é algo muito especial quem aqui está precisando de um milagre na sua família levante a mão pois é nós vamos estar orando para que Deus faça um milagre que você precisa amém recolheram todos fique de pé por favor eu só quero orar isso onde é isso está terminando de recolher feche seus olhos deixa eu fazer uma pergunta a você essa é uma igreja séria onde quem age é o Espírito Santo de Deus mas talvez você deseje levar essa alegria aqui para você talvez você gostaria de levar aquilo que você está sentindo aqui com você para a sua casa para a sua vida para a sua história o pastor Jaime ele não pode ir com você no término do culto eu não posso ir com você agora tem alguém aqui que pode te acompanhar o Espírito Santo de Deus se nesta noite você deseja nesse ambiente tão agradável voltar para os caminhos do Senhor pois você estava afastado pastor eu quero esse Deus que se preocupa com a minha família que pode mudar a minha história ou você nunca tomou essa decisão e hoje está aqui talvez pensando que por causa de um convite de um amigo de um anúncio na internet você está aqui porque Deus te trouxe neste lugar então com muito respeito todos de olhos fechados se tem alguém aqui hoje que quer voltar para os caminhos do Senhor ou recebê-lo pela primeira vez eu queria que você levantasse a sua mão agora e eu quero orar por você se tem alguém assim tem alguém que hoje deseja dizer eu quero voltar para Jesus eu quero recebê-lo faça um sinal assim e eu vou orar por você lá em cima isso tem mais alguém só se tiver alguém como eu digo nós não queremos isso você pode vir aqui à frente eu queria orar e eu queria tocar em você rapidinho sai do seu lugar você que levantou sua mão será que você pode vir aqui só para mim tocar em você e orar por você você quer voltar para os caminhos do Senhor ou quer tomar essa decisão hoje pela primeira vez vem aqui fique pertinho de mim eu vi duas pessoas levantarem as mãos isso dá para chegar aqui vem cá fica aqui pertinho de mim isso tem mais alguém isso aqui quem age é o Espírito Santo de Deus ninguém quer te coagir ninguém quer te pressionar mas se Deus está falando com você não endureça o seu coração hoje é uma noite de salvação isso glória a Deus isso deixa eu só esperar descer ali porque está descendo e uma alma vale mais que o mundo inteiro isso vem para cá vem glória a Deus aleluia isso olha que legal olha quanta gente isso aleluia glória a Deus muito obrigado Senhor muito obrigado Senhor aleluia Deus é bom aleluia glória a Deus o casal o casal é que legal Deus abençoe eu declaro eu declaro que vocês são casados para sempre vocês já são casados vai se casar isso eu declaro que vocês serão casados para sempre amém vem cá campeão isso glória a Deus eu não estava completo sem você amém isso cadê opa tem isso amém glória a Deus isso aqui também um casal são casados não em nome de Jesus que Deus possa abençoar a união de vocês nós temos na internet aí os internautas mais de 3 mil pessoas também acompanhando certo e você com certeza está sendo ricamente abençoado chegando mais gente aqui glória a Deus glória a Deus amém pastor Jaime vem pra cá campeão isso queria que vocês olhassem pra mim aqui agora vocês que estão tomando essa decisão pois esse é o homem que Deus colocou à frente deste rebanho e confiou a ele certo a vida de vocês esse ministério que é um ministério extremamente sério ele vai estar orando apresentando né vocês ao Senhor e desde já pastorzão muito obrigado pela oportunidade muito obrigado que Deus abençoe estenda as mãos que Deus abençoe a Legenda Adriana Zanotto